Vamos lá, sem brincadeira, vamos falar um tema sério, senão o Binha fica bravo, o nosso Gadelha não está por um motivo muito importante que eu não posso falar, mas é um motivo muito bom, muito bom, muito bom, semana que vem a gente conta se a gente puder, então o Binha que tá aqui, e o Binha é todo sério, faz as laudas, disciplinado, chega aqui, você não contraria o Binha, ele deve estar enlouquecendo lá, o Binha, vamos falar uma coisa séria porque o presidente Lula da Silva andou falando, está falando demais, mas enquanto ele fala sobre o dólar, o dólar dispara, a economia entra em parafuso, daqui a pouco nós vamos falar sobre a economia, evidentemente é um dos grandes temas da semana, o mercado reage, a inflação está difícil, eu fui ao supermercado e à feira de novo, eu vou todo final de semana, é um absurdo o preço das comidas, a comida está muito cara, está um absurdo, ele está tudo bem, aliás, ele está no melhor momento da vida dele, mas ele teve uma fala que eu acho que é uma fala nojenta, mas vamos mostrar porque eu não quero adjetivar antes. Quando eu cheguei na casa do Felipe, que eu fui entregar a chave para o Felipe, ele me disse que tem 10 filhos, era para ter 13, e ele casou com a menina, ela tinha 12 anos, e ele está apaixonado por ela há 28 anos, e ele está criando a família dele com muito carinho, ele é catador de papel, ele ganha no máximo 20 ou 25 reais por dia, Essa é aquela hora que a gente para tudo, para o programa, para a nossa descontração, para chamar esse senhor do quê? Fica até difícil adjetivar, é uma fala nojenta, é uma menina de 12 anos que ele se refere, e não adianta vir com aquele papinho, antigamente era normal, uma menina de 12 anos está pronta para ser mãe? Uma menina de 12 anos está pronta para casar? Mas aí pode? Nesse caso pode? Cadê aquele discurso criança não é mãe? Da esquerda? Quando se debateu o projeto sobre aborto? Mas o Lula tem licença para falar qualquer coisa, não é? É isso, Fabi? Não, não tem, porque vamos colocar as coisas com uma lação, primeiro que tem o estatuto da criança e do adolescente, tem 30 anos, pelo menos, então será que esse catador aí, 30 anos que existe essa proteção à criança e ao adolescente? Para todos que saibam, porque o Lula, além de tudo, desenforma e comete, ao meu ver, crime, quando ele fez essa afirmação, crianças menores de 14 anos, qualquer tipo de relacionamento é estupro, estupro presumido, estupro, viu, Lula? Presumido. Então, o que significa isso? Que não importa consentimento, não importa se casou depois, não importa, gente, não importa, inclusive está escrito nas matérias acadêmicas que esse conceito jamais é relativizado. Então, nós temos o ECA para proteção das crianças, imaginem Bolsonaro falando algo perto disso, a gente sempre precisa fazer esse paralelo para o pessoal entender. Tem alguns cretinos aí na plateia que conseguiram aplaudir, porque é aquele jeito que o pessoal deve ser pago, então cada pausa do Lula a pessoa tem que aplaudir, não percebeu o que ele disse, né, que tem um catador, e esse catador casou com uma menina de 12 anos. No Brasil isso é crime, tá, gente? Então, que você não aplauda, não faça isso, porque esse pessoal vai passar, um dia eles vão sair do poder e a gente vai retomar. O que é normal, gente, justo, lícito, ético, ninguém precisa te explicar que criança de 12 anos tem que estar onde Lula? Na escola, para não falar essas asneiras que você fala, e aí quando pega um pesado você fala, ai, eu não pude estudar, né, isso não é questão de estudo, isso é questão de caráter, caráter. Então, ele fala demais, eu sempre mando um cala a boca, Lula, com tanto gosto, cala a boca, Lula, cala a boca, ainda mais para falar das nossas crianças, né, o dólar você fala à vontade, porque eu acho que isso vai ser o seu fim, mas as nossas crianças brasileiras, cala a tua boca, Lula.